Nozel Silva e Dorote são dois capitões que a maioria dos fãs começaram a chipar bastante, devido a alguns acontecimentos que ocorreram no anime e no mangá. A Nozel Silva contou somente para o Dorote sobre a morte da mãe dele e sobre a maldição da Meja Kula, que foi o que causou a morte de sua mãe a ser Silva. Isto mostra que Nozel é amigo dela e confia nela bastante. Nozel confiou na Dorote quando pedido para ela dizer a sua irmã mais nova Noelle Silva sobre a maldição da Meja Kula e sobre o que de fato matou a mãe deles. Nozel só pode contar a Dorote sobre a maldição porque no mundo dos sonhos delas poderiam conversar sobre qualquer coisa. Dorote, então com sua magia de sonho, pode contar toda a verdade a Noelle, sem falar que Dorote, de frente das outras pessoas, vê o Nozel como alguém carinhoso demais, muito gentil e alegre. Teve uma cena da reunião dos capitões que ela fica o tempo todo olhando para o Nozel com um sorrisinho. Ambos possuem personalidades diferentes. Nozel é mais calado e sério e a Dorote é mais agitada e sonolenta também. Acredito que no final de Black Clover esses dois vão acabar ficando juntos bem provavelmente. Galera, então aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo que eu saio aqui no canal, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!